Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade, por tudo, 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 tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Eu não sei se você viu os testemunhos que a gente postou, mas gente, que coisa mais linda, coisa mais linda, Deus tem restaurado famílias, Deus tem aberto madre de mulher estéreo, Deus tem curado, levantado do leito, da UTI, onde o médico já diz, olha, ora, porque essa noite é decisivo e se não houver uma regressão do quadro, amanhã pode ser óbito, mas Deus tem restaurado. restaurado e resgatado pelo poder da oração, porque Ele ainda ouve o seu povo. Deus tem feito tantas coisas no nosso meio e essa semana eu comecei a postar alguns testemunhos, alguns testemunhos que davam pra contar, né, que tinham um conteúdo mais impessoal, que não expunha tantos irmãos, mas Deus tem feito tantas coisas no nosso meio e hoje não vai ser diferente. se você veio pra buscar a presença do Senhor, a face do Senhor, já entra colocando aqui nos comentários, fala comigo Deus, aleluia, eu já tô sentindo a presença de Jesus do nosso meio, coloca aqui nos comentários, fala, 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 fala comigo Deus, nesse dia de hoje, porque eu preciso ouvir a sua voz, precisa? Você precisa ouvir a voz de Deus? então confirma aqui embaixo, confirma e já aproveita, ó, pra ficar atento, atenta, porque Deus tem uma palavra de direcionamento pra tua vida nesse dia de hoje. já deixa tua curtida nesse vídeo, compartilha esse vídeo com mais alguém. Ei, semeador, alimenta-se dessa semente e não esquece, não deixa de semear na vida de alguém, porque tudo aquilo que o semeador lança, o que que acontece? O que que acontece? Ele vai correr em porção dobrada. bem-vindo, bem-vindo ao nosso encontro profético diário. Ei, é um propósito, tá? Faça essa aliança com Deus, Senhor, todos os dias eu vou te buscar, todos os dias eu vou ouvir tua palavra, uma, duas, três, quantas vezes forem preciso, pra que a minha vida seja impactada pela tua presença. Todos os dias, nesse horário, estamos aqui com um devocional pra guiar e direcionar a tua história, tá bom? Então não perca, vem estar comigo, ouvir a voz de Deus comigo todos os dias. Amém? Já deixou a curtida? Já compartilhou com alguém? Então vamos ler a palavra do Senhor, lembrando que essa ministração é a continuação de uma sequência de mensagens sobre o livro de Ruth. Deus já tem falado muito, então se você não assistiu o primeiro vídeo, procura aqui, tá bom? No canal, procura e vem assistir, porque vale muito a pena. Amém? É tão lindo que Deus dividiu essa mensagem em várias, pra você procurar o outro vídeo, tá bom? E cada dia ir recebendo uma porção diferente. Olha o que diz as escrituras. Ruth, capítulo 1, verso 1. Alguns versões da palavra do Senhor vão dizer assim, saiu a peregrinar. Na verdade, o que Elimelec fez aqui, ele saiu de um lugar que ele conhecia, de um lugar onde Deus habitava, de um lugar onde Deus estava, de um lugar onde Deus havia estabelecido o instituído pra peregrinar, pra andar, pra procurar, pra tentar encontrar algo melhor, sem saber o que havia, o que estava lhe esperando naquela terra estranha. Primeiro, vou falar sobre Moab. Moab era uma terra dos inimigos de Deus. Era uma terra onde Deus não habitava. É onde Deus não estava. Não que o Senhor não pudesse descer em Moab, porque Deus, quando Ele quer, Ele desce até do arraial do inimigo pra confundir. Deus é totalmente onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas Moab, terra dos Moabitas, era um lugar onde Deus não era glorificado. Era um lugar onde o Senhor não era honrado. E Deus não está no meio de um povo aonde Ele não é glorificado, aonde Ele não é honrado. E aquele homem, Elimelec, porque houve uma fome em Belém de Judá, na sua terra natal, escolheu sair do lugar que Deus o estabeleceu, do lugar onde Deus estava pra procurar algo melhor, que ele não sabia como seria. Satanás sempre vai tentar fazer isso. A gente vai passar por momentos difíceis, tá? Mesmo sendo cristão, mesmo estando debaixo da presença de Deus, existem momentos que o vento vai soprar, existem momentos que vai vir fome, existem momentos que as coisas vão ficar estranhas, existem momentos que vai parecer que a gente está no cenário de guerra, mas pra quem está no centro da vontade de Deus, ele nunca estará sozinho. Geralmente é nesses períodos que algumas pessoas se dispersam, que algumas pessoas abandonam propósito, que algumas pessoas abandonam famílias, que algumas pessoas abandonam ministério, que algumas pessoas largam os propósitos de Deus e pasmem. eles saem achando que o que eles vão encontrar fora são cenários melhores, favoráveis, mas o que eles encontram em Moab é morte, é destruição, é perda, sem proteção, sem restituição, sem bênção, sem os cuidados de Deus. Aleluia! Aleluia! E aqui não foi diferente. Quando Elimeleque junta a sua família e toma uma decisão, sair do lugar que Deus havia instituído pra ir pra uma terra estranha, estrangeira, sem a presença de Deus. Ele vai, ele sai do esconderijo do Altíssimo. A palavra que eu preciso te entregar nesse dia de hoje é, pode estar difícil em Judá, pode estar difícil em Belém de Judá, pode haver um período de dor, pode haver um período de silêncio, pode haver um período de fome, pode haver um período de guerra em Belém de Judá, mas o teu lugar é aí aonde Deus te estabeleceu, porque Deus vai visitar Belém com vitória, com promessa, com restituição, com milagre. Deus manda dizer pra alguém que está me ouvindo aqui agora, não saia, não saia, remanto com baraba, sai, não saia do lugar que lhe cabe, não abandone o teu posto, soldado, não abandone o propósito, soldado, porque é aí que Deus vai te honrar. É na terra que Deus te colocou, que ele vai cumprir promessa, que ele vai realizar, porque tu não está aí no Egito, tu está em Belém de Judá. Você sabe o que significa Belém de Judá? Significa casa de pão, mas irmã Cris Lohane, Belém de Judá está enfrentando fome, não tem pão, mas o lugar é casa de pão, não tem pão agora, mas o tempo está sujeito à vontade de Deus. Deus está mandando dizer que é questão de tempo, ele desce em Belém de Judá, e reverte o cativeiro, e muda o tempo, e restitui, e a terra que não tinha vai passar a ter, aonde não tinha cântico de alegria, vai ter culto de ação de graça, porque em Belém de Judá, Deus ainda desce, em Belém de Judá, ainda é visitada pelo Senhor com pão, com providência, com milagre, remantou com darabassai, a Bíblia nos diz que aquele homem se levanta e sai, vai para uma terra estrangeira, vai para uma terra onde Deus não habitava, vai para uma terra onde Deus não estava, e ali ele sofre tantas perdas, ele morre, seus filhos morrem, e eu vou continuar falando sobre essas perdas, na próxima palavra, mas a palavra de hoje para você é, não saia, não saia, alguém que está comigo aqui queria abandonar Belém de Judá, porque olhou e ouviu falar, porque ele, Beleque, ouviu falar que lá em Moab tinha pão, mas o pão que tinha em Moab era um pão momentâneo, tinha pão, mas não tinha cuidado de Deus, parecia ter alegria, mas no fundo o que tinha era tristeza, Satanás quer que você olhe para uma terra estranha, para o mundo e diga, o meu lugar não é aqui, no propósito de Deus, o meu lugar é lá, lá tem alegria, olha lá, lá tem bênção, lá tem vida, aqui não está tendo vida, mas Deus está dizendo, cuidado, 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 porque o laço do passarinheiro está preparado, o laço do passarinheiro está preparado, e depois que cai nele, grandes podem ser as perdas, Deus manda dizer, permaneça no lugar que te cabe, no lugar da promessa, está difícil agora, mas daqui a pouco Moab, que é superficial, a alegria vai chorar, mas em Belém de Judá, aqueles que choram serão consolados com restituição, dupla honra, porque a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, assim diz o Senhor, ei Elimelec, não junto as suas coisas, e sai peregrinando sem destino não, em Belém de Judá está difícil agora, mas já já Deus visita a tua sorte, muda o cativeiro, restitui o que se perdeu, e manda milagre em direção a tua terra, se você está entendendo a palavra, coloca aqui nos comentários, eu é que não saio do lugar que Deus me colocou, coloca, coloca aqui, eu não vou sair do lugar que Deus me colocou, porque já já Deus me visita com milagre, é por isso que Satanás quer que você vá para Moab, se você for para Moab, tu não está no lugar da benção, aleluia, aí lá em Moab o pão acaba, vem a dor, vem a perda, vem a doença, porque Deus não habita naquele lugar, e aí você vai olhar para trás e dizer, agora Deus está visitando lá, mas não visita aqui, porque aqui Deus não está, é eremanto com darabassai, coloca, eu é que não saio de Moab, eu é que não saio de Belém, coloca, eu é que não saio de Belém de Judá para ir para Moab, eu vou permanecer no lugar que Deus me colocou, amém? Coloca seu pedido de oração, coloca seu nome, se essa palavra falou contigo, coloca aqui embaixo, essa palavra foi para mim, irmã Cris, essa palavra foi para mim, e eu quero orar por você, neste dia de hoje, querido Deus e eterno Pai, ô Senhor, olha aí o inimigo querendo tirar a tua filha, teu filho, de Belém de Judá para levar para Moab, mas não vai tirar não, porque tu és um Deus que, dizendo de todas as coisas, sabe de todas as coisas, entende todas as coisas, e não vai permitir que Satanás destrua os projetos do Senhor, na vida dele, na vida dela, Senhor, cada pedido de oração agora, eu te entrego, passa aqui embaixo nos comentários, Senhor, renova as forças do teu filho, renova as forças da tua filha, para ele esperar o teste do tempo, para ele esperar o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor é bom, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Oh Glória, já deixa tua curtida neste vídeo, viu? Compartilha!